pra mim que quando o papai assumisse, a gasolina ia voltar a ser 3 reais. 3 reais. Como que tem gente ingênua, né, mano? Tem muita gente que é bobinha demais, muito ingênua. E olha aí, ó, o Bolsonaro afirma, né, a festa da Lei Rouanet voltou. A picanha, eles voltaram a comer picanha, né? A Cláudia Raia já ganhou aí, por essa lei, já pegou já de cara logo 5 milhões. Só que o salário não podia ter um aumento de 18 reais a mais, que foi o prometido pelo atual governo, que a sua primeira obra, né? Seu primeiro, como se fosse empreendimento, sua primeira obra é na Argentina. Ele é presidente do Brasil. A primeira obra do governo Lula é na Argentina. E... E essa aqui é uma notícia bem, 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 bem estranha, bem preocupante, né? Esplanada dos Ministérios deve ganhar força policial própria, apesar de que o camarada lá já tem a sua polícia, né? Então, vai ganhar agora uma polícia própria que é preocupante, né? Saber quais os poderes que essa polícia vai ter. Será que vai ter um poder diferente da polícia normal? A polícia para prender outra polícia? Estranho. Deputado quer alterar a lei das estatais para impedir BNDES de emprestar para países devedores. Cara, a gente sabe que enquanto tiver algum presidente no Senado ou na Câmara do Deputado que tende à esquerda, esses pedidos aí serão engavetados. A única chance que tem disso daí para frente é caso mude, né? Mude presidente do Senado. Aí a gente vai ter uma briga justa ali, né? Um pouco para a esquerda, outro pouco para a direita, puxa daqui, vai dali, vai dali, vai daqui e no final consegue acabar fazendo alguma coisa que beneficia o Brasil, né? E até o momento o Brasil não está sendo beneficiado. O primeiro benefício foi para outro país. E os amiguinhos, né? De Lula desiste de ir à Argentina por medo de ser preso. Nossa, mas o pessoal do amor medo de ser preso? Quem não deve não teme, não é? Porque o pessoal do amor está com medo de ser preso. Até agora eu me questiono como eu me pergunto como tem pessoas ingênuas como tem pessoas fracas mentalmente nesse país, né? Olha o time do cara, mano. Você olha para o time da pessoa e fala olha, ele não vai fazer isso porque ele não é daquele time, ele é daquele time, ele vai tentar fazer a mesma coisa. Ele elogiou a economia da Argentina, uma coisa que está me deixando assustado até agora, né? A Argentina teve uma inflação de quase 100% e o atual governo nosso elogiou, simplesmente elogiou. Como eu disse, né? Quando você elogia é porque você quer para si, você acha legal, você queria aquilo ali para você. Você não vai elogiar uma coisa que você não gosta, né? Você vai elogiar algo que você quer, que você gosta, que você achou legal, top de linha, né? Top demais. É complicado, pessoal, complicado. A gente está numa situação e só Deus para ter misericórdia da gente, né? E aí E aí Obrigado.